Veterano Cornelo Gamaca, L7, atual deputado do PLP, questiona o deputado Sr. Nebihalimar com o serviço na disciplina tempo, tambalamarca a presença e a plenária, banheira primeiro-ministro, taurumatangruac, com membro-governo-sira, apresenta a relatura e declaração Estado-Fulantolunian e a Parlamento Terça-Samananê. L7 considera o ato deputado Sr. Nebihalimar látudo ou na exemplo de equipa-povo e harai-laran. Competência para que o deputado Sr. Nebihalimar látudo, Agora ele tem uma mão enquanto não é mais calçada. Porque o que é o que é o que é o que é? Ele não soou, ele estava sendo o cartucho, agora ele está sendo o osso, mas a galera assume que ele não dá para mim. Não é uma coisa que corre, se consegue mesmo, quando ele vai ver o que é o que é o que é, ele vai ter uma calçada com o que é o que é. Mas isso não dá para o que é o que é o que é, é o que é o que é o que é o que é, a gente respondeu na aliança, e a gente respondeu na aliança, a gente respondeu na aliança, ministra Sirena, e depois a gente pergunta, e a gente acha que o senhor falou, mas lá tudo é louco, já aumenta a hora, e o professor, o primeiro-ministro, e o senhor disse, deputado Sirena, mas lá não acabei de falar, considerou isso, e aí voltou, e nos cinco minutos, o senhor estava a falar, lá estava no parlamento, A tampa assunto no presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, o seu deputado roto alto e a consciência era assim, rode e cumpre, regras resimentais, não tinha dever. O deputado L.C. foi no ponto de dar o barco, e hoje não repete o que ele falou, então tudo, rola a consciência, ele disse o deputado senhor. Entretanto, em apresentação, relatório e execução, orçamento do Covid-19, na implementação, estado e emergência, quase deputado Barra, clamar que a presença e a plenária. Antes de ser febancada pelo PNMOS, questiona a BB Cono, pontualidade para o deputado Sira, deve sempre atrasar e a plenária. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen.